Bom, graças a todos, quero aproveitar esse momento aqui para mais uma experiência aí com as lagartas, o que que acontece, eu até coloquei o nome nela, de Noé, tá vendo ali? A única sobrevivente das lagartas, no fundo ali já são alguns vermezinhos, por quê? O que aconteceu? Eu quis dividir essa experiência com um amigo meu e levei as lagartas e comida também para quem pudesse dar as lagartas e passar por esse processo aí da lagarta, do casulo e depois da borboleta. Mas hoje, acho que após uns 10 dias mais ou menos, fui lá que ele me ligou para ir lá pegar e constatei o quê? Na verdade, todas as lagartas morreram e o que vocês estão vendo ali é um caldo fédido com uns vermes já ali e cheiro de morte. Mas, em meio a tudo isso, ali está uma sobrevivente. Então, em meio à morte, uma sobrevivente ali no alto, ali sendo socorrida por aquele talo de repolho roxo. Então, ela está na arca de Noé, vamos dizer assim, em volta, tudo é morte. E se ela descer dali, é morte. Nasce certo. Então, fica aí mais um aprendizado para a gente sobre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. É isso aí que Jesus veio fazer por nós, nos salvar. Assim como salvou Ló e a família e destruiu toda a terra. Assim como tirou Noé e a família e destruiu toda a terra. Assim como retirou Ló de Sodoma e Gomorra e a família e depois destruiu essas duas cidades. Assim também será após o arrebatamento da igreja. A terra entra em destruição. E aqui estão a morte. Aqui estão as lagartas que morreram, já derretidas ali dentro. E ali está Noé. E aqui está o meu lagartalho. Aqui estão as minhas lagartas. Já começaram a fazer também o seu casulo. Ali já tem uma presa ali que está já começando a fazer o seu casulo. E aqui é assim. Eu trato delas, tiro as fezes, todo dia coloco comida para elas. É um tratamento de cuidado. E como diz uma frase que o Senhor me deu em um dia de bastante cansaço e perguntando para Deus o que era a vida, Jesus disse para mim que viver é compreender que a vida é feita de cuidados. Então, aqui estão as lagartas que estão sendo cuidadas e aqui estão essas que já não existem mais e aquela ali que é a sobrevivente, Noé. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tirar Noé daqui de dentro. Para que ela possa viver aqui. E se ela caísse ali e ficasse ali, o que iria acontecer? Ela iria morrer também. Os vermes iriam comer ela. Então, deixa eu só verificar aqui. Se ela não está carregando nenhum vermes com ela. Então, gente, é isso que Jesus faz em nossa vida. Nos tira do lamaçal do pecado, do inferno. Que é o local de todos aqueles que não crêem cruz com o Salvador. Então, a gente quando recebe a triste nossa vida, acontece esse milagre. É retirado daqui da morte e levado para a vida. Então, aqui está ela sendo colocada em um lugar divino. E não mais de morte. Então, é isso aí, gente. Aprendendo com Jesus. Mais uma lição aí que eu estou aprendendo. Amém? Vem na paz. Jesus te ama. E eu também. Receba Cristo na sua vida. E saia da condição de morte. Lá estão os vermes se mexendo. Vou tentar pegar aqui com eles. Olha quantos vermes. A morte. Ali no meio, ali é uma lagarta morta, derretida. E os vermes comendo ela. E aqui, a vida. Então, é isso aí, gente. Jesus está te esperando. Saia da morte. E entre na vida. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Obrigado.